Évora continua na linha da frente da eficiência energética com o projeto InovCity. Nos dias que correm, que os custos das faturas de energia pesam na carteira e no orçamento familiar, é possível aos habitantes do Conselho de Évora, devido a este programa pioneiro, controlar os seus consumos, tendo uma maior possibilidade de gestão dos seus comportamentos ao nível de eletricidade. Mas este projeto não veio revolucionar apenas no intuito de mudar as atitudes das pessoas face à energia, mas também ao nível da mobilidade. A cidade de Évora tem atualmente nove postos de carregamento duplo, chamados Mobié, que possibilitam abastecer as viaturas elétricas existentes nesta localidade. O reconhecimento internacional deste projeto tem trazido muitos especialistas e técnicos dos quatro cantos do mundo à cidade de Évora. Desta vez, o projeto InovCity foi apresentado a Marc Beulot, diretor de Estratégia e Projetos de Desenvolvimento do Obrador Francês de Distribuição de Energia, que é uma empresa com género à EDP Distribuição em Portugal. O responsável considerou o projeto muito interessante, lembrando que tem em França um semelhante. É um projeto muito interessante, estamos numa situação semelhante em França, e é muito interessante também comparar o que o projeto InovGrid da EDP aqui em Évora está a conseguir alcançar. Aqui há muita inovação e muita criatividade e preparação para o futuro. A visita decorreu como forma de retribuição de deslocação que a EDP Distribuição fez há cerca de um ano ao Centro de Supervisão Linky de RDF em Lyon, onde esteve São Miguel Oliveira, adjunto do Conselho de Administração da EDP Distribuição. O dirigente disse ter ficado satisfeito com o que viu, mas salientou que o InovCity está mais avançado, apesar da área de abrangência ser inferior à francesa. Nós na altura constatámos que este tinha o nível de integração da solução deles bastante baixo, que aliás ainda hoje não é muito alto, nesse aspecto estamos bastante mais avançados, também daí a notoriedade que o nosso projeto tem, apesar de menor em dimensão, e simplesmente eles estão, por exemplo, experimentando uma nova tecnologia a nível das comunicações, que poderá ser muito interessante, estamos agora aqui a estudar a hipótese até de fazer alguns testes com essa tecnologia cá, mas também é uma tecnologia muito mais evoluída, que nos poderá servir num rollout do InovGrid aqui em Portugal. Implementar essas tecnologias para melhorar ainda mais a racionalização dos consumos em Solé-Burense foi destacado por José Marmé, diretor de rede e clientes do Sul da EDP Distribuição. Considerando que se forem obtidas melhorias, todos ficamos a ganhar. Para nós é fundamental esta troca de experiências, apresentando o nosso caso e os nossos números, e absorvendo aquilo que efetivamente eles também estão a fazer, porque o problema da eficiência energética, o problema do controle de energia, é um problema que não é português, não é europeu, é mundial. Depois de ter visitado a loja do InovCity, o representante francês teve a oportunidade de ver o posto de transformação, local onde é feita a transformação da energia de média tensão para baixa tensão, e terminou a sua estada em Évora com a percepção de como um consumidor, neste caso um empresário do comércio, gera os seus consumos que se refletem na faturação ao final do mês.